Olha, a população deve entender o seguinte, os recursos que os estados têm, os governadores têm, são os principais recursos de trabalhar a segurança pública, são suficientes para a demanda. Nós temos efetivos adequados, São Paulo tem um dos piores efetivos, tem os menores resultados, São Paulo e Santa Catarina. O que é necessário é nós cobrarmos autoridades para que sejam responsáveis em buscar resultados. Não tem desculpa se é briga de crime organizado ou de facção. Esse é o problema que remete à responsabilidade dos governantes, principalmente dos estados e do governo federal. Eles têm que mostrar responsabilidade nesse sentido, de mostrar respostas efetivas. Nós estamos só, como dizia o Fernando Henrique, é uma expressão indígena, só muito nhen-nhen-nhen, e você não vê as soluções avançando. Tem soluções muito simples, de certa forma, que é o controle de armas. Mas os recursos estão aí, as leis precisam de melhoria, sim, mas são suficientes para dar conta do problema. Precisamos cobrar esse resultado.